Fala galera, Júber da Zona Ar, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, trazendo mais um vídeo aí, testando teclado e mouse no PS4 Dessa vez no jogo Cities Skylines, que é o jogo do mês da PS Plus aí pra quem é assinante Então como eu já tenho o teclado, resolvi fazer o teste, vamos conferir aí se deu bom Mas antes se inscreve aí no canal, dá aquela força deixando seu comentário sincero Dá um like, compartilha com camarada e bora conferir, bora pro vídeo Então vamos lá galera, o jogo é o Cities Skylines, que é o jogo gratuito aí do mês pra quem é assinante da PS Plus, no PS4 Eu vou usar esse teclado e mouse aqui ó, que é da Microsoft, sem fio, ele usa só uma porta USB Lembrando, antes de conectar, vai lá e confere aqui no sistema do seu Playstation, se está tudo conectado certinho E o teste que eu faço é simples, eu apenas conecto e vejo se funciona Não uso hack, cheat, nem nada Se o jogo aceita, beleza, se não aceita eu deixo quieto Agora se é certo ou não, deixamos pra outra discussão O importante aqui é ter o retorno pra saber se funciona ou não Esse jogo é aquele jogo de montar cidade, tipo SimCity, coisa e tal Então bora pro teste galera, vou conectar aqui e vamos ver o retorno que vai dar Galera, o primeiro ponto positivo é que dá pra você colocar ele totalmente em português Isso já é maravilhoso, como você pode ver o mouse já está funcionando e o teclado também Então galera, como podemos ver, o próprio jogo já tem opção nativa Assim que você pluga ali o mouse e o teclado, ele já aparece essa seção Onde você reconfigura as teclas, o mouse também, na jogabilidade ali, sensibilidade Enfim, completo pra jogar com teclado e mouse E vou falar, eu gosto do estilo do jogo aí Fazia tempo que eu não jogava, os últimos acho que foi SimCity, eu não lembro Mas com teclado e mouse é muito melhor nesse jogo, porque ele é mais preciso Você tem que selecionar os quadradinhos muito pequenos No analógico fica a N voltando, eu pelo menos que tenho um dedo de ogro Não tenho tanta sensibilidade, preferi ir muito o teclado e mouse Aqui não interfere muito aquele negócio de velocidade de resposta dos comandos Eu também não senti diferença, mas é muito mais prático Quando você vai selecionar esses quadradinhos aí, tem que dar o zoom Nossa, é muito chato com o controle Mas a experiência foi muito agradável, funciona nativamente, está aprovado Gostei, se você tiver alguma coisa pra acrescentar ou corrigir Deixa aí nos comentários, deixa aquele like Deixa a opinião sincera aí pro canal continuar crescendo E a parada é o seguinte galera, muito obrigado a todos Por estar fortalecendo o canal e continue assim, compartilhe com amiguinhos, se inscreve E até a próxima, valeu! Ah galera, eu estava me esquecendo aqui Você quer ver mais jogos que funcionam com teclado e mouse? Assiste o vídeo até o fim, que lá no final eu vou deixar a miniatura de outros vídeos Que eu fiz o teste de jogos que funcionam com teclado e mouse Se você souber algum aí que funciona também Deixa aí no comentário aí pra gente fazer o teste Valeu e muito obrigado a todos, até a próxima! Valeu e muito obrigado a todos Valeu e muito obrigado a todos